Chegou o Natal! A conquista dos nossos objetivos depende da união, da amizade e da sabedoria com as quais conduzimos os nossos negócios e a nossa vida pessoal. Esperamos contar sempre com a sua preferência. Feliz Natal! Essa é uma mensagem da dentista doutora Simone Okabayashi a todos os seus pacientes e amigos, desejando um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo.